Vamos trabalhando para você, atenção, porque o governador Berivaldo Chagas está reunindo a imprensa em entrevista, nesse momento, uma coletiva anunciando um conjunto de medidas, exatamente com esse objetivo, gente, de acelerar a nossa recuperação, a recuperação da economia sergipana, tão afetada pela pandemia Covid-19. Vamos para lá, ao vivo, saber das coisas, como está toda essa história da retomada e muito mais. Avança, Sergipe. Alô, Tamires, a informação ao vivo, por gentileza. Alô, Sérgio, alô a todos. Exatamente, está sendo lançado hoje o programa Avança, Sergipe. O governador do Estado já adiantou algumas informações sobre algumas linhas de ações que serão adotadas para a recuperação econômica aqui do Estado. Entre elas, será liberada uma linha de crédito emergencial no valor de 30 milhões de reais. Esse recurso foi liberado pelo BNDES para a urbanese, será viabilizado justamente para a recuperação dos setores mais afetados, entre eles, setores do serviço, comércio, turismo e também mercado imobiliário, construção civil. Exatamente para a construção civil, serão ofertados 500 milhões de reais de crédito para as empresas, disponibilizarem este crédito para as pessoas que querem adquirir o imóvel. O objetivo é justamente fomentar o setor da construção civil, que foi bastante afetado por causa da pandemia. Outro montante também que será viabilizado e vai servir também como estímulo aos setores mais afetados do comércio e também de serviços, é o valor de 217 milhões de reais, já que os setores de serviços e comércios, esses dois, foram os mais afetados. Algumas informações estão sendo dadas neste momento. Vamos ouvir agora o que diz o governador Belivaldo Chagas, agora ao vivo aqui durante a coletiva. Ele fala sobre o valor de 14 milhões relacionados à modernização dos sistemas de gestão da saúde e serviços de telemedicina. A maioria dos equipamentos e instalações físicas da rede Estadual de Saúde estão previstas aí mais 14 milhões em relação a isso. Bom, a gente fica então ao final, fez esse resumo, se vocês perceberem... Aí temos a informação de que além das medidas de flexibilização tributária e do crédito disponibilizado pelo Banese, estima-se que o governo injetará na economia aproximadamente um bilhão de reais. A aceleração de investimento público estimula os setores mais afetados, proteção à população vulnerável, serão criadas plataformas digitais para a educação pública e também modernização da saúde e telemedicina. A aceleração de ajuda ao setor imobiliário que o Banese está fazendo, mas só de recursos, de gasto público, gasto no investimento público... Neste momento está sendo apresentado o programa, o programa justamente Avança Sergipe, o governador não está se pronunciando nesse momento, estão sendo dadas essas informações. Vou repetir o investimento que será injetado em Sergipe, é de pouco mais de um bilhão de reais, que serão distribuídos para setores de serviços, economia, construção civil e turismo. Sérgio, daqui a pouquinho eu volto com outros detalhes. Exatamente, vamos complementando também no transcorrer de toda a nossa programação jornalística, vamos acompanhar a evolução dessa coletiva. O governador agora, ele começa a se pronunciar, é importante salientar que esse aporte é federal, esse aporte vem de Brasília, mais de um bilhão de reais e ainda as prioridades que serão estabelecidas. O nosso Estado avança à medida em que nós avançamos juntos. Entre erros e acertos, entre tantos solavancos, nós estamos atravessando juntos isso, porque nós somos muito mais fortes, porque esse Estado é muito mais forte, porque o nosso país é muito mais forte. Então, o grande segredo agora é saber a perfeita, a real utilização desse dinheiro que é nosso. Muitas das vezes falam assim, BNDES. Esse dinheiro é nosso, ele é administrado por essa instituição financeira. É nosso dinheiro, BNDES é de todos nós. Banese, Banese fez isso. Não, somos nós. Esse dinheiro é nosso. Esse dinheiro é fruto exatamente do nosso imposto. Então, nós precisamos ter essa consciência política também de saber como esse dinheiro, um bilhão de reais, como esse dinheiro será utilizado. Quais são as prioridades? Aonde esse dinheiro vai chegar? E rapidamente, voltando ao Palácio do Governo, Tamiris Franci, por gentileza, ao vivo. Acabou agora há pouco a coletiva, Sérgio. E aqui ao meu lado está o governador do Estado, Belivaldo Chagas, que vai adiantar para a gente, para os telespectadores da TV Atalaia, quais serão as ações desse programa de recuperação da economia. É o Avança Sergipe, por meio do qual será injetado um bilhão de reais no Estado. Boa tarde, bem-vindo ao Balanço Geral da TV Atalaia. Quais serão as principais ações desse programa, governador? Olha, o programa Avança Sergipe prevê investimentos de aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de reais. As mais diversas ações estão sendo pensadas e serão colocadas em prática. Mas eu vou destacar aqui o ProRodovias, onde a gente vai estar investindo recursos de aproximadamente 330 milhões de reais para a reconstrução de 441 quilômetros de rodovias. Inclusive, algumas delas com data marcada já para a ordem de serviço a partir da próxima segunda-feira. Isso vai ajudar a aquecer a economia. Nós vamos estar avançando na área da educação, na área da saúde, nós vamos estar avançando na área de saneamento, o comércio, a indústria, os serviços serão beneficiados com linhas de crédito que estão sendo abertas via Banese, inclusive na área da construção civil, onde cerca de 500 milhões de reais serão disponibilizados também. Acho que é uma ação conjunta para facilitar a vida de todos. Então, como dizia, o programa Avança Sergipe, e eu vou repetir, até por conta de mais uma emissora que entra aqui ao vivo, o ProRodovias prevê investimentos de aproximadamente 330 milhões de reais. Recursos garantidos, recursos em caixa, para que a gente reconstrua nessa primeira etapa 441 quilômetros de rodovias. Isso vai fazer com que este programa de cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais venha aquecer a economia no momento em que o comércio, a indústria, os serviços, de modo geral, perderam muito por conta da economia. Nós discutimos com o Banese e o Banese vai estar disponibilizando, fora esses 1 bilhão e 200 que a gente vai estar aplicando, cerca de 500 milhões de reais para que a gente possa fazer com que a construção civil seja aquecida. Diversos imóveis estão fechados, porque não há condições de vender. O Banese vai disponibilizar juros mais baratos, juros mais acessíveis, para que a gente possa ver esse estoque sendo vendido. E automaticamente, com isso, a construção civil retomar a construção e gerar emprego e renda mais ainda. Quais serão as principais rodovias que serão reconstruídas, governador? Nós vamos estar, por exemplo, em relação às rodovias agora, fazendo o trecho Monteleque-Portafolha, que não está bem, Cracardos, aqui da Ban, nós vamos fazer o trecho Brejo Grande, é lá, melhor dizendo, Brejo Grande, não, Pirambu, Japaratuba, enfim, são 441 quilômetros, a lista que a gente passou para vocês aí, eu não tenho toda ela na cabeça. Mas, por mesmo tempo, o Riachão nós já começamos, vamos fazer Riachão, Lagarto, Campo do Brito, Campo do Brito, 2, 3, 5, Riachão, Pedrinhas, de trocamento da 101, a Praia de Abaís, enfim, 441 quilômetros que serão reconstruídos. Serão 15 mil empregos formais, foram esses empregos formais perdidos na economia e os setores de serviços e também comércio são os mais afetados, foram os mais afetados, o governador também é previdenciação para recuperar isso, vamos ouvir. A partir do momento que você injeta mais recursos na economia, você gera mais emprego e renda. A garantia, por exemplo, que a gente está dando ao comércio, à sociedade sergipana como um todo, de que a gente vai estar pagando a folha de pagamento em dia, como a gente vem pagando, isso aquece a economia. Se você incluir a folha de setembro, que já pagamos 75% dela no dia de ontem, a gente vai estar injetando 1 bilhão e 400 mil reais na economia sergipana até 31 de dezembro. Nós estamos adiantando o pagamento do décimo terceiro, coisa que não acontecia há muito tempo. Nós estamos trabalhando com a possibilidade de até o dia 31 de dezembro 100% do décimo terceiro estar sendo pago. Então, se o dinheiro chega ao bolso do servidor, ele vai gastar automaticamente com isso, ele vai aquecer a economia. Então, é todo o esforço que o governo do Estado faz para que esse dinheiro circule. O dinheiro circulando, o comércio sai ganhando, a indústria sai ganhando, o serviço sai ganhando, todos saem ganhando com a medida como essa. Foi muito esforço, mas tem que ser assim. A gente agradece ao governador Belivaldo Chagas pelas informações, lembrando que para os setores de serviços e comércios serão injetados 217 milhões de reais. Será também disponibilizada uma linha de crédito emergencial no valor de 30 milhões de reais. E ainda o governador destacou os 25 milhões de reais injetados na cultura, através da lei Aldir Blanc. Além disso, 500 milhões de reais serão disponibilizados de crédito para empresas na construção civil, já que também é um dos setores mais afetados. No total, o montante é de pouco mais de 1 bilhão de reais para ser aplicado neste programa de recuperação econômica Avança Sergipe. Essas são as informações de momento, ao vivo, reportagem completa no Jornal do Estado. Sérgio. Exatamente, também disse muito obrigado. Obrigado, e exatamente o seguinte, obrigado pelas informações todas. Agora chega a hora da liçãozinha de casa. Então, você recebe um aporte significativo de mais de 1 bilhão de reais. E aí, o que acontece? O governo do Estado é o administrador da nossa casa, a nossa casa coletiva. Então, deixa eu ver aqui. Eu recebi do governo federal. Olha, o governo federal me enviou aqui, eu diria, até um presente de Natal, né? Obrigado, governo federal. Valeu. Há que se citar sempre a origem do dinheiro, que, aliás, é nosso. O dinheiro é nosso, é administrado em esfera federal, mas é tudo nosso. Tudo nosso dinheiro, todo. Não há gentileza alguma nisso. É simplesmente o cumprimento da obrigação. Deixa eu ver aqui. O governo federal, então, me transfere 1 bilhão de reais. Mas, nossa, rapaz, eu vou fazer tanta coisa agora. Aqui é que está a chave. É a responsabilidade. Aliás, são a responsabilidade e o profissionalismo na maneira como eu vou utilizar esse dinheiro do povo. Como eu vou administrar o nosso dinheiro. Então, aqui, tem isso aqui, tem essa prioridade, tem essa outra prioridade. Eu preciso atender a todas, todas, exatamente, todas as áreas essenciais para que nós busquemos, afinal, o bem comum. A ideia é essa, para que as pessoas possam realmente se beneficiar com esse aporte, repito, federal. Que nos vem no momento exato, certo, exatamente agora, é do que precisamos. Porém, a arte é essa. É você estabelecer a prioridade. Então, é aqui, é aqui. Opa, não posso esquecer disso aqui também, não. É essa consciência e que nós possamos cobrar. Porque exatamente o dinheiro é nosso. E o dinheiro, sendo meu, sendo seu, sendo nosso, nós precisamos cobrar sistematicamente e acompanhar exaustivamente. Que não passe um centavinho desse um bilhão de reais que é nosso. Feito. Meio dia e 33.